vamos lá, o tema que venceu foi do Arthur, ele coloca uma pergunta que é muito importante eu entendo aqui, acho que todo investidor precisaria sempre fazer para o atual momento, até para a tomada de decisão ele faz a pergunta seguinte, eu preciso ter risco ele coloca aqui, eu tenho um perfil agressivo, eu posso mas não sou obrigado a ter bolsa em carteira e aí a gente vai entrar um pouquinho na filosofia ser um pouquinho filosófico e não tem como não ser num ponto importante como esse o fato de você ter um perfil agressivo muitas vezes você cai olha, eu tenho um perfil o perfil é, eu aguento risco, eu aguento a volatilidade e aí você vai entrar antes de entrar nesses três pontos que eu coloquei você vai entrar numa outra coisa eu posso correr risco eu tenho outra coisa antes de a gente entrar nesse mérito eu posso correr risco por exemplo às vezes você está ali com o teu com o teu fluxo financeiro tem um perfil para investir em bolsa mas como você vai estar com com o orçamento apertado você talvez pode ter um recurso que você vai precisar resgatar então nesse caso você não pode correr risco aí você tem o perfil mas não pode o caso aqui do Arthur é o contrário ele coloca o seguinte eu posso mas não sou obrigado esse é o outro ponto e aí ele coloca bolsa em carteira mas assim a gente tem outros ativos de risco que a gente pode incluir aqui então o primeiro ponto eu tenho o perfil de risco e aí eu tenho a segunda chave eu posso correr risco ou eu não posso se eu puder correr risco ok aí depois ele entra na segunda perguntinha eu tenho a necessidade de correr risco uma coisa é eu tenho o perfil eu posso correr risco mas eu tenho a necessidade é uma outra pergunta que você precisa fazer então como é que você faz isso eu vou dar um exemplo tá eu vou dar um exemplo bem simples que vai ajudar muito o investidor a entender então vamos imaginar o seguinte você tem lá teu investimento é um investimento muito comum tá mas vamos pensar você vai fazer uma viagem tá certo você vai fazer uma viagem você vai juntar nessa viagem 10 mil reais tá certo só que você vai viajar daqui 8 meses um exemplo tá você não tem nada agora pra juntar certo mas se você for juntando talvez ali 1.200 reais por mês 1.200 reais vezes 8 dá 9.600 não completa os 10 mil tá certo mas se você colocar por exemplo em juros num CDI que tá indo lá provavelmente quando chegar lá os seus daqui 10 meses né você vai ter mais do que 10 mil reais tô dando um exemplo aqui né então imagina você numa situação como essa você tem um perfil você é um perfil agressivo você tem condições mas pra esse dinheiro um outro investimento te chega lá com segurança então veja bem olha que interessante isso que eu tô falando pra vocês no outro dia nós fizemos um ponto muito importante aqui que é risco potencial de retorno e probabilidade então quando o Arthur traz pra gente eu preciso é importante você avaliar né a probabilidade do investimento que você tá correndo porque se você conseguir é uma realidade pessoal se você conseguir chegar no teu objetivo certo se você conseguir chegar no teu objetivo ao menor risco ou melhor se você conseguir chegar no teu objetivo com um grau de certeza maior com um grau de probabilidade maior você não tem a necessidade do que? de correr risco então a primeira coisa que você precisa ter em mente que eu colocaria é então antes antes da gente falou aqui antes de mais nada é perfil de perfil agressivo você tem tá se sim você pode correr risco opa se pode correr você precisa então nessa parte aqui vocês aqui que você vai olhar é o que? um investimento com que te leva ao objetivo com a maior probabilidade esse é o segredo cara esse é o segredo pessoal você tem que sempre nortear os seus investimentos com o objetivo é assim que eu sempre falo é assim que eu sempre faço levar com o é o meu objetivo é a minha necessidade certo e a a tua escolha tem que ser com qual é o tipo de investimento que me leva ao meu objetivo certo com a maior chance com a maior segurança para que eu atinja aquele objetivo é isso que a gente quer você só vai entrar em tomada de risco se você talvez precisa quem investe em ações quem investe em risco é porque está querendo ganhar mais então faz parte do objetivo dele ganhar mais faz parte do objetivo estar em risco mas dependendo do investimento que você fizer você tem essa questão para você discutir necessidade e objetivo certo então beleza entendemos essa parte de necessidade e objetivo mas mesmo assim Perina o meu objetivo é o que vou dar um exemplo o meu objetivo é acúmulo de capital o máximo que puder e para isso eu utilizo o recurso bolsa de valores porque eu entendo que a bolsa de valores tem potencial para superar a renda fixa embora no Brasil é um paro duro mas enfim como que eu posso trabalhar isso você vai olhar como momento de mercado que é o que a gente vem falando aqui é o momento de mercado nós estamos atravessando o momento de mercado e a bolsa de valores está com dificuldade de bater ainda fixa está com dificuldade por quê? porque a gente tem visto ali o Ibovespa para cima small caps para baixo então nós estamos num momento de mercado desafiador não é um momento de mercado propício para se bater com facilidade o CDI então o que que você pode fazer? entra na pergunta do do Arthur eu tenho perfil agressivo eu posso correr risco mas no momento de mercado está ruim então o que que eu posso fazer? eu corro menos risco eu trabalho um balanceamento menor na carteira está certo? para você tomar menos risco então talvez eu tenha uma alocação menor e como que eu trabalho isso? como que eu posso trabalhar isso? e aí eu entro com o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês por exemplo um caminho para quem gosta de pensar dessa forma e consegue agir dessa forma é o que? você vai utilizando a tua carteira você utiliza a análise gráfica como uma ferramenta para rentabilizar a tua carteira o que acontece? você só vai comprar papéis que superem resistência se o mercado está ruim e continua caindo o que vai acontecer com a tua carteira? você vai estopar os papéis que você tem e não vai comprar mais por quê? porque os papéis estão caindo então esse vai ser um momento que você não vai estar posicionado então você tem uma carteira gráfica talvez você vai comprar um ou dois ativos compra volta você não vai conseguir colocar sete oito nove ativos porque quando você começar a subir você vai ver que você já vai ter que botar no bolso porque o papel não avançou porque o mercado não avançou então um caminho para quem tem perfil agressivo pode correr risco e escolhe quer escolher o momento de mercado para estar posicionado ou não é você utilizando análise gráfica e aí juntamente com a análise gráfica todo o escopo por detrás do que a gente vem sempre definindo análise gráfica é só uma ferramenta para escolha de ações e aí você vai de acordo com a tua leitura da análise gráfica que é um cenário com dificuldade você já aloca menos recursos e aí consequentemente você já responde a pergunta eu preciso ter risco o nível de risco que eu estou correndo nesse momento está compatível com o momento de mercado são perguntas importantes que você pode ir fazendo ao longo dos seus investimentos e essa é uma pergunta muito boa traz para a gente aqui muitas questões para a gente realmente avaliar o momento de mercado como que eu consigo andar como que eu consigo navegar num cenário onde claramente para mim a gente não está num momento de alta de mercado embora a gente tenha visto o Ibovespa ali sustentado acima da média mal de 200 já por um tempo essa não é a realidade do mercado em geral a gente já discutiu isso em outros patamares em outras em outras oportunidades aqui no dominando a bolsa bom eu vou dar uma pausa aqui Lucas quer comentar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui hoje acho que tem uma coisa aqui que é uma questão que geralmente a gente debate com o Martim que é a questão de capacidade de correr risco versus o que eu quero correr de risco na carteira porque a pergunta do Arthur é boa que por exemplo eu respondo meus suitability e cai perfil agressivo significa que a todo momento que eu estiver investindo durante minha carreira de investidor ali de talvez 30 anos eu preciso ter sempre os investimentos ali de acordo com o perfil agressivo porque saiu esse perfil no questionário e a resposta é que não necessariamente está a questão da capacidade de risco a gente realmente pesa pela menor entre duas coisas capacidade ou disposição a risco quero correr um risco de uma carteira agressiva mas não posso porque por exemplo vou fazer uma compra de imóvel daqui a dois anos então você pode até querer mas não consegue porque você tem um comprometimento com esse recurso no curto prazo isso exige maior liquidez investimento mais seguro você tem recursos para resgatar no fim do dia aí o caso da altura é o contrário eu posso ter ações que estão menos posso ter uma carteira mais agressiva mas eu não quero estou errado e sim você tem que entender só que você está abrindo mão de uma coisa os perfis de investidores eles existem na questão de que assim o quanto você aguenta de risco quanto você pode tomar de risco e quanto mais risco você toma a tendência é que você tenha retorno maior então tem um perfil agressivo não quero ter carteira agressiva agora beleza mas você tem que entender que você está deixando na mesa uma rentabilidade que no longo prazo tende a ser maior isso vai fazer com que você seguindo a carteira agressiva com mais tempo atinga seus objetivos de investimento com mais tempo porque você vai ter uma rentabilidade maior na média e no longo prazo você vai conseguir atingir seu objetivo talvez de aposentadoria e tudo mais mais rápido ou com capital maior ver a sua investidora conservadora só que tem a questão de timing de mercado também isso é uma coisa que o Martins também faz muito bem na carteira dele que é mesmo investidor agressivo quando o cenário está ruim para a bolsa não é que eu vou vender tudo de bolsa e vou entrar quando estiver bom de novo ele coloca um menos um ele reduz geralmente eu tenho 10% da minha carteira em bolsa vou reduzir para 5 quando a hora começar a ficar um pouquinho melhor eu aumento para 10 de novo você vai até ficar muito bom aumento para uns 15 então tem muita coisa envolvida aí nessa parte de perfil de investidor dá nem tempo eu falar que a hora de investidor deu quase meio dia mas acho que é um tema que a gente pode até voltar e falar com o Martim na próxima participação dele porque é algo que ele domina e ele faz muito bem e a pergunta traz bastante coisa para a gente discutir aqui mas tem esse ponto dá para você fazer ajustes na sua vida mesmo no perfil de agressivo tem ajustes as classes de ativos você pode ter um perfil agressivo mas não querer ter uma carteira agressiva e por aí vai isso vai dar bastante assunto para a gente discutir também nas próximas mas só expondo na coisa rápida também E aí gostou desse vídeo? então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do IonTrader para ser informado de todos os novos conteúdos por aqui também assista Dominando a Bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira e aí Tchau E aí E aí E aí E aí O que é isso?